Se o tempo te trouxer de volta Eu deixo de andar às voltas Em busca do que me faz falta Desde que saíste daqui E agora eu ando à solta Perdido nas tuas pontas soltas Mas ainda me faz falta Tudo o que levaste de mim Eu bem tentei Ter-te num lugar em que lembrar faz bem Tudo o que me muda, muda no que é feito E eu nem sei o que é feito de ti Fica um porquê De todas as perguntas que eu não quero fazer Com medo que as respostas me peçam para crer Saber o que é feito de ti Agora eu ando à roda perdido no meu juízo Digo vou rodar com todas mas quero rodar contigo Vê o que passamos para não passarmos disto Ei, bem tentei Mas tu mal sabes Tu passas bem mas tens saudades Eu sou difícil de perder Tu és difícil de aprender mas vens tarde Se o tempo te trazer de volta Eu deixo de andar às voltas Em busca do que me faz falta Desde que saíste daqui E agora eu ando à solta Perdida nas tuas pontas soltas Mas ainda me faz falta Tudo o que levaste de mim O que levaste de mim Custa não custa passar os dias Não poder olhar mais com os olhos com que vias Ter-me inteiro como eu te tinha Tudo o que eu quero é o que eu não devia Vem, ponta solta pode dar o nó Dão a ponta mas não falhas Podes acertar em nós o que um dia vai, vem No outro vem, vai Quero que tu saibas que vai ficar tudo bem Eu podia ter-te sem ter filtro Podíamos ficar fora do luto do vício Podia tentar e não pensávamos mais nisto Dizem que no fim é que voltamos ao princípio Vai, vai, que só custa agora 20 mil maneiras de não dar e jogar fora 30 mil maneiras de falar da mesma história Se o tempo te trazer de volta Eu deixo de andar às voltas Em busca do que me faz falta Desde que saíste daqui E agora eu ando à solta Perdido nas tuas pontas soltas Mas ainda me faz falta Tudo o que levaste de mim O que levaste de mim Oh, oh, oh O que levaste de mim 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 O que levaste de mim